Sejam todos bem-vindos ao nosso show Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei É melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Olha que mágica a senhora vai gostar Eu tenho medo, meu namoro onde? Mas o meu coração agora já deu mal agora É só que eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando estou interessado é lá na cama O nome da minha nova namorada é Fardis Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei a minha atual Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei a minha atual É melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei a minha atual É melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei a minha atual É melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei a minha atual É melhor do que a ex Eu acertei a minha atual Uma conv错 de rampas Inaar meio O meu coração agora já deu mal Ufa, zostaio Episane e Lúcio Me lê Srigado com a bolacha eni Equipero Múmero Mais von Karessane Ótimo silby Inaar meio O ar e o sucesso Pernal 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 E Pernal Sraszam